O evento do dia de hoje, com mais de 500 pessoas presentes, representa para o nosso movimento nacional dos 1.824 hospitais um momento histórico, de extrema relevância. Nos dias de hoje, o silêncio que estava em Tramuros pelo desfinanciamento do Sistema Único de Saúde foi transposto. E a sociedade aqui presente, profissionais de saúde, autoridades públicas, representam com toda clareza esta voz que nós precisamos que seja exteriorizada para toda a população usuária do Sistema Único de Saúde. Nós precisamos que a sociedade assuma a defesa do seu Sistema Único de Saúde e, por consequência, a sustentabilidade também das nossas instituições filantrópicas. Solicitamos a todos que façam as suas assinaturas eletrônicas acessando o QR Code que consta nessa nossa abordagem para que todos, de uma maneira intensa e importante, apoiem esta causa que é de 170 milhões de brasileiros que têm o SUS como seu sistema de saúde. Eu sou o Sistema Único de Saúde! Obrigada! 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 Obrigada!